Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Olha o que aconteceu no enterro de Anderson Molejo. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. No enterro, Molejo anuncia novo álbum com direção de Anderson Leonardo. Andrezinho, integrante do Molejo, anunciou que o grupo vai lançar um álbum no segundo semestre. Segundo depoimento do cantor, durante o velório de Anderson Leonardo, o trabalho conta com músicas novas e releituras de sucessos. Segundo Andrezinho, Anderson participou ativamente do trabalho, que deve se chamar o paparico do Molejo. Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas, contou. E aí E aí E aí Tchau.